De ponta a ponta na favela é ele, é o TJ Gomes, original, tá? Carinha de mocinha, jeitinho de boneca Mas quem conhece, conhece quando a mina é essa peca Ela pede que bota, que soca, que fode, que empurra com força na sua tcheteca Ai, 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 perereca Ela pede que bota, que soca, que fode, que empurra com força na tua tcheteca Ai, 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 perereca Ela pede que bota, que soca, que fode, que empurra com força na tua tcheteca Ai, 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 perereca Carinha de mocinha, jeitinho de boneca Mas quem conhece, conhece, contaminar essa peca Aí, 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 perereca Meninas, atenção, atenção, atenção No meu comando, é assim As novinhas dão demais, estão fazendo de tudo Elas estão especialistas em chegar vagabundo E pina a bunda, e coxa a bunda, esfrega a bunda no meu pau E pina a bunda, e coxa a bunda, esfrega a bunda no meu pau E pina a bunda, e coxa a bunda, esfrega a bunda no meu pau E pina a bunda, e coxa a bunda, esfrega a bunda no meu pau E pina a bunda, e coxa a bunda, esfrega a bunda no meu pau Bad, que bad, que bad, que bad, que bad, que bad, que bad Que bota, que soca, que forte, que porra com força na tua tcheteca Aí, 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 perereca Carinha de mocinha, jeitinho de boneca Mas quem conhece, conhece, contaminar essa peca Ai, 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 perereta De ponta a ponta na favela é ele É o TJ Gomes, original, tá?